ALELUNIA 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 as it is very well ALELUNIA ing infinite ALELUNIA is living 강a this Guari O que você sabe? Eu sou o 401. Estou criando o Bairro. Estou aqui quando a genteunciation. Estou aqui atrás. Estou aqui atrás. Estou aqui atrás. A gente encontra aqui. Ninguém está a vida delearse. Estou aqui atrás. Estou aqui atrás. Estou aqui atrás. Eu sou agora. Eu sou de senha. Eu sou o que é isso. Oi o quê. Ficou? Ei, né? Nun okolou. E eu disse que ele estava tipo, se tornou como esse. Ele tinha mais assim. Ele estava dizendo que o sofás gente vivia. Essał студência. Esse Colin não chegou, não vai cheIlho lá não. Eu acho que parecem um assalinho que a gente morar aqui. Olha! Hoje você entra a exerção, os communicate the commandments Me lembro de tudo e falou. Mas aqui é o dinheiro que eu não me lembro. Sim, eu não sei o que você tem. Sim, sim, eu não sei nem, mas não sei. Eu não sei, mas não sei porque eu não sei. Eu não sei porque a gente está vendendo por conta não ser assim. E desde que depois ela consegue me chamar os meus amigos. Vámonos dentro do Senhor! Sim, eu sempre hein. Eu sou um abraço, que é um abraço, que é um abraço, que é um abraço, O que é o que é o que é o que é o que é? o que ele se derrubou? Ele se derrubou e ele iria progredir. Ele ficou com vontade de ir para eles. Ele estava preocupado, que ele estava em casa e com ele. Ele não queria ter a sua vida. Ele estava em casa. 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 Não, mas que é o justo para que o outro este mundo consulha. Para mim, seremos famosos no santo. Agora, o marreiro é muito mais rápido. Agora, vamos nos Maverro do Parque do Parque do Parque. Agora, vamos lá! Agora, vamos te ver! Vamos lá! Vamos lá! E aí? Sim, o que eu vou fazer? A gente vai fazer isso. Sempre que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Esse aqui... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Obrigado. Eu vou fazer isso. Vem, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A gente vai fazer isso, não é? Não é? Não! Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Sim, sim. Eu vou fazer isso. 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 Mesmo que eu assisti vocês! Minha mulher! Morao, Morao! Comece a montar da te! Imani, simachá! Amén, amén! Amén, amén. Amén! Amén, amén! Amén! P Curt failure Whether it is to stumble Mayor shelter unless anyone happens to those Nor evacuations, 당let under orbit é . A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei, mas eu não sei. E aí eles começam a virar muitas pessoas de não me abençoe. O que é o que é o que é? Amém. Amém. Tete, o que você quer dizer? Sim. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Põe-me, o que você quer dizer? Põe-me, o que você quer dizer? Música 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 os meus filhos estão dizendo a minha filha, quando eu te acolher, eu te acolher. Quando eu te acolher, eu te acolher. Eu te acolher, eu te acolher, eu te acolher. Eu te acolher! Eles diferentes dois atos filhos, eles ficam lábios e eles comenta-los. Você fazia nada, porque você fazia querido. Você fazia dinheiro. Você fazia dinheiro? Eu faço dinheiro para vocês. Eu faço dinheiro para você. Eu euBS. Eu acho que elas falham muito tempo. Agora sim você gostou? Eu gostei muito. Eu gostei muito do que você recebe a mãe. Você pode fazer a mãe? Você vai fazer a mãe? Você vai fazer a mãe? Vamos lá. Você não quer mesmo? Você não quer mesmo aí? Como você é do زalão? O meu filho é do chão realmente. Meu filho é do mais do melhor. Como você é do زalão? Por causa disso. Como você já tá aqui? Como você já tá aqui? Como você está aqui? Bara-ba-chen. É isso aí. A gente tem aqui. Não, eu não. A gente tem aqui, meu irmão. Como você já está aqui? A gente tem aqui, o pai e a minha mãe, a minha mãe e o meu pai. e até a próxima! Eu acho que o que tu lhes disse a gente? Isso! Isso foi algo que eu quero dizer! Você nunca disse que eu gostava de fazer isso? Eu acho que você gostava de fazer isso. Por isso que eu gostava de fazer isso. Sim, porque eu gostava de fazer isso. Você gostava de fazer isso? Não era isso? Eu gostava de fazer isso. Eu gostava de fazer isso. Eu gostava de fazer isso e não queria fazer isso. Acaboui com a verdade! Eu também não quero saber mais sobre isso. Mas a gente quer saber mais sobre isso. Você não quer dizer que eu não quero ter cuidado com os buracos em Guaguti? Eu não vou falar com o que ele que começou para ser amigulado. A qual é? Sim, eu não conheço. Eu não vou falar com o buracos. Eu não vou falar com o buracos em Guaguti. Eu não vou falar com o buracos em Guaguti. Eu não vou falar com a palaça. Sim, o que eu acho, que eu não sei. Por que a gente tem em que iria fazer isso? Não, sim. Não, sim. Então eu não sei. Mas eu não sei que a gente tem que falar sobre o amor, mas eu não sei, não sei. Eu não sei que o amor, mas eu não sei. O amor é o amor. Não, não é? O amor é o amor, mas o amor é a gente, o tempo de serughido. Se você acondole o salário? É, sim sim. Eleva. Eleva. Eleva o bá e à terra. Eleva. 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 Porque eu sou um pai também. Eu sou um pai. Ele diz que eu estou com a minha mãe. Eu não sei, mas se não me engano. Eu não sei. É. Eu não sei. É que a gente tem uma mulher que me engenha. É. Eu não sei. Sim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei quando. O que é esse tipo de coisa? Por que a gente já mandou um pouco para que você te mande? Sim. Você mandou um pouco a gente? Sim. Porque a gente mandou um pouco a gente. Você mandou um pouco como você se mandou um pouco? Sim. Você mandou um pouco. Dando? Você é um pouco? Não. Eu não me lembro. Sim. Você mandou um pouco? Eu estou falando sobre o que vocês estão fazendo. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso e eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso. Os irmãos que ele têm um trabalho e eles se tornam com eles. Eu não sei, mas eu não sei. Se você não pode me dar um trabalho, eu não tenho um trabalho. Eles estão fazendo isso aí. Ele estava fazendo isso aí. Sim, eu estou fazendo isso aí. Mas eu estou fazendo isso aí. Eu estou fazendo isso aí. Se você quer falar um bambuco nascente e atua. Digo, não é? Você quer falar de violência? Uma grande coisa dele. Digo, às vezes você tem um bambuco aqui dentro de casa, a gente pensa que aqui no mundo está. Mas por que você fala que por quê? A gente pensa que aqui no mundo está. A gente vê que aqui e cada um está. A gente vê que a gente vê o bambuco, o bambuco, o bambuco. Que deve ser um bambuco nosso? Que sim, porque é a pambuco. Você quer saber que os tulukam chegaram lá no mundo? Não, eu ainda não vou saber. Por que eu agradeço você? Você tem que me tornar ouvido? Eu acho que eles trabalham aqui no liso. Você tem que se tornar para mim? Porque você está dando umRL por mim? Sim. Sim. Já é meu amigo. Você tem o seu pai? O pai é meu filho e o seu pai. É meu filho. 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 Eu não tenho que fazer isso. É muito bom. Nós estamos comendo a casa, e é que nós estamos fazendo isso. Por que você não está vendo? Por que eu não estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que você não está fazendo isso? Sim, mas não estou fazendo isso. Vamos lá, vamos lá. Fique à casa. Fique à casa. Fique à casa. Públicos Depois de me procurar eu que estou em mãos e depois eu vou viver Por isso posso irrer-te atau n找�-te Mas você quer seguir fazendo meus amigos. Porque não há predator. eles já estão me이를 가지고 na outtaETH do mundo. seus filhos... mas o homem é muito mais comum… é muito comum. Sim, sim. Eu seria mesmo aqui desses pul hastidos. Eu juro conheço. Entendido, que são os meus filhos? Quando as pessoas vão, eles vão se ver, eles vão se ver, os dias foram se ver em casa. Quando uma pessoa ficar aqui, ela precisa de arroz pra todos os dias. Quando um dia eu tinha alunos anos, ela não tinha de morrer com isso. Sim, sim. Como é que está tudo? Sim, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Nós não sei. Ele nunca se conhecia. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É como faz assim serão desigualdhosa. O que é que? É o trabalho que nos abitamos. Eles estão indo a cometer em moros. O que está acontecendo? O que você fez com aqueles jovens, é que você quer fazer isso? Sim, sim. Todo mundo nos abitou, não nos abitou. Para quem já viu a sua vida, por!? Ele veio, ele veio, Quanto eu era? Eu era um homem que conheceu-se sem uma participação. Eu era um homem de campanha no nosso país. Eu era um homem que foi lá. Eu era um homem que eu era um homem que ele disse, Eu era um homem que anava como estava com que ele fosse com esse marco. Eu era um homem que estava com ele? ahahahah o que isso fala? não é assim e quando você está no coração você está no coração estou aqui e para você? ela está no coração ela está no coração não quis saber mas por isso não se convocam então você ouvir você pode ser estes no alvo? você não deve ter sido estes estes no alvo você pode ter sido estes no alvo Ele falou que a gente não gostou. A gente não gostou. É isso. É isso que eu gostei. Eu tô aqui. Na verdade. Eu vou falar muito. Por que você gostou do que está aqui? Eu sou um aluno. O primeiro aqui é que você gostou do que a gente gostou. Você gostou do que a gente gostou do que a gente gostou. É isso. É isso. Porque ele queria fazer isso. E aí, o que a gente quer? A história de todos os pais, a gente tem que ter a vivência. A gente tem que ter a vivência. A vida real, a gente quer ter a vivência. A gente quer ter vivência, ela para fazer com os seus amigos. Ela não quer ter vivência. Não, 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 não. E foi a palavra para todos os senhores. Porque nós temos aqui no versículo, quando você está noшь, ela tem uma seca de bambiante, ela tem um homem que não fazemos. Você pode pegar seu bambiante e ficar com os senhores. E você pode ser um bambiante. Você poderia ver se o bambiante, mas se tornou a bambiante e ver na bambiante. Porque você não pode ter que ver se. O que você sabe? Sim. É assim que a gente se sente. A gente como se sente com um rapazio, a gente como se sente. A gente que não tem a gente aqui. Então, a gente tem que fazer isso. Isso mesmo. A gente tem que fazer isso. Você não pode falar com isso. Ok. Não pode? Eu não sei. Eu não sei nem que a gente tem que fazer isso. É isso mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo. O que eles estão fazendo agora? Sim. O que eles estão fazendo agora? Sim. O que eles estão fazendo agora? Sim. Eles estão fazendo isso. Sim. Isso é muito bom. A gente não tinha que ter a vida. A gente não tinha que ter a vida. Sim. Sim. Não, 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 não. Então, eu estou acontecendo que eu nos cumprir com os pais do outro lado. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Isso é certo. Se você consegue fazer isso, eles me ajudaram. Eu não sei. Eu não sou. Eu não sei. 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 Sabe que o bolo estájawando o que está acontecendo com os homens? Ele estávando com os homens. Ele está ficando assim? mesmo que você faça a obra dele? Sim, você sabe que propaganda para quem é? Você sabe que ele vai estudar sua vida, uma das minhas maxiões são palcos um mundo. Quando ele se faz um lugar que você faz um lugar. Quando ele está ouvindo, ele faz um lugar, não podemos ficar um lugar mais nada. Essa é a vida. Sim. Quando a gente fala-se isso, não tem depois desse trato. Isso, não. Tem certeza. Não tem conceito no sonho. Não, não tem. Mas você não tem exigência. Você não tem exigência? Não tem exigência a vaga. Não tem exigência? Isso não é. Como você sabe? O que você está fazendo isso? Eu sou uma escola. Eu estou fazendo isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.